Em 2018, vamos mudar de assunto porque na última sexta-feira o Conselho Nacional de Justiça deu início a um multirão carcerário para rever as prisões de usuários de maconha. Esse processo começou a ser realizado cinco meses após uma decisão do STF que fixou a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. A análise dos casos deve terminar apenas em fevereiro do ano que vem. Pri, recapitula pra gente isso daí. Decisão do STF falou que havia uma presunção para aqueles que fossem pegos com até 40 gramas de maconha de que eles seriam usuários e não traficantes se não houvesse nenhum tipo de outra prova no sentido da traficância. E agora começou o multirão. Vai ter muita gente solta? Coba, só pra explicar aqui pra nossa audiência que portar droga pra consumo pessoal também é uma figura criminosa ainda lá na lei de drogas. e em determinada quantidade que a pessoa era presa, levava-se e leva-se, na verdade, levava-se e leva-se em consideração não só a quantidade da droga, mas as circunstâncias, se a pessoa estava com dinheiro, se tinha bastante droga de forma diversa. E aí o STF entendeu isso, teve essa tese que você acabou de citar, que até 40 gramas ele é considerado então usuário. E isso diferencia, por quê? Nós temos pessoas que foram e estão presas, como sendo aí desenvoltura de traficância, cuja pena vai de 5 a 15 anos, mas que na verdade, em razão da quantidade de droga e das circunstâncias em que essa pessoa foi pega, ela entraria nesse tipo de outro crime, que aí nem tem pena, tem outros tipos despenalizadores e desprisionalizadores. Então eu acho que nesse sentido, mandou muito bem o Conselho Nacional de Justiça, por quê? Se esse é o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, trazendo como sendo aí usuário, aquelas pessoas que estão pegas com 40 gramas, então eu acho que é prudente que se aquelas pessoas estão presas e se encontram nesse cenário, elas devem então ter revisão nas suas decisões. E também só para deixar claro que não vai se restringir, esse mutirão não se restringirá às questões ligadas à maconha, nós vamos ter também prisões preventivas que estão a mais de um ano, então esse mutirão ele se estende para prisões que eventualmente estejam ilegais, com excesso de prazo e também com essas relacionadas à quantidade de gramas, na questão da traficância, deslocando então para o usuário, e aí ele não poderia ficar preso, tem outras medidas, enfim. Eu acho que nesse sentido fez certíssimo e esse mutirão, é bom a gente também dizer que ele vai se estender até aí 2025, porque existem muitas pessoas que são presas, e aqui deixa eu deixar bem registrado, claro que a gente tem pessoas que estão com 40 gramas e que exercem a traficância. Então não é isso, o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer é analisar se está dentro daquela situação de que aquela pessoa possa de fato ser então um usuário. Meu querido Acácio Miranda, depois da decisão do STF, primeiro houve uma certa confusão porque boa parte da sociedade, dos cidadãos passaram a entender que era uma regra determinante. Até 40 gramas é usuário, depois de 41 gramas seria o traficante. Não é bem assim, a decisão deixou muito aberto de que pode ter gente com menos de 40 gramas traficando como pode ter gente com mais de 40 gramas sendo o usuário, portando para uso próprio. Ou seja, ficou muito claro de que cada caso continuará sendo um caso diferente. Como é que você vê um mutirão? Não tem o risco aí de alguns traficantes de menos de 40 gramas serem soltos nessa baseada? Não é arriscado para a sociedade a gente ter traficantes soltos também? Coba, tem uma expressão em inglês que diz, hate the game, not the player. Odeio o jogo e não o jogador. Concordemos ou não com a decisão do Supremo Tribunal Federal, com os critérios, com os parâmetros e com os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, fato é que ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, não sobrou outra alternativa que não seja essa. Levar em consideração os parâmetros da decisão do Supremo Tribunal Federal e a partir disso aplicá-la ao caso concreto. Você bem disse, existe sim a possibilidade que traficantes que foram surpreendidos com menos de 40 gramas de maconha sejam postos em liberdade, do mesmo jeito que existe a possibilidade ou existia a possibilidade antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que usuários surpreendidos com quantidades superiores a 40 gramas estivessem presos. Fato é, no fim das contas, que a gente vive num país continental que tem muitas realidades dentro de um só e quando a gente olha para uma legislação nacionalizada como a nossa, essas discrepâncias acabam acontecendo no caso concreto. Eu confesso que tenho certa ojeriz, às vezes, quando a gente leva o direito norte-americano, o direito anglo-saxão como parâmetro, mas eu acho que no caso das leis penais, a metodologia norte-americana, onde cada estado tem a sua realidade, talvez seja melhor que a nossa. Porque, e a Pri trabalha com direito penal no dia a dia, ela sabe. A gente já trabalhou em casos onde um menino foi prego com 5 gramas e dadas as circunstâncias, inclusive sociais dele, ele foi preso por tráfico e pessoas que foram presas com quilos, dadas as suas circunstâncias sociais ou lugar onde ela foi presa, ela foi taxada como usuário. Então, toda uma realidade reflete no dia a dia. Ao CNJ, só resta fazer isso. E a sua opinião, meu querido Diogo da Luz, como é que você recebe esta notícia? Primeiro, eu acho muito ruim essa ideia de colocar os 40 gramas como definidor, uma coisa objetiva, numérica, porque a primeira coisa que se faz aí é estimular o crime organizado a aumentar a concentração das drogas. Porque daí ela vai ter a mesma quantidade de droga, só que mais concentrada, fazendo ainda mais mal para as pessoas. E sempre vai haver um pouco de confusão entre 39 e 41 gramas. Então, eu acho muito melhor a decisão subjetiva. Cada caso é um caso. Cada pessoa, uma pessoa, seja criminoso, seja vítima, seja inocente, seja um errante. Cada um é um e tem que ser julgado de uma maneira muito específica. E olha, gente, precisamos parar com essa coisa de ou põe todo mundo na cadeia e que se virem, ou então não, tem que proteger todos os bandidos. Não é nem lá, nem cá. A gente precisa lembrar que cada vez que se coloca uma pessoa numa prisão, se oferece ao crime organizado uma mão de obra praticamente compulsória. Então, é preciso, sim, fazer uma análise muito detalhada de ver se não tem pessoas que estão presas indevidamente, porque elas serão, no final, serviçais do crime organizado que a gente precisa combater. E a sua opinião, meu querido Diego Tavares, você acha que isso é papel do CNJ de fazer o multirão? Isso deveria ser iniciativa de algum órgão, defensoria pública, os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, entidades de defesa, do direito de defesa, ou você vê com naturalidade o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tomando a frente desses multirões? Olha, de forma alguma, Coba, no serviço público, sempre que a gente tem que falar na realização de um multirão, é porque o serviço não está funcionando bem. Quando você tem que fazer um multirão na saúde, de cirurgias, de exames, é porque os exames estão atrasados, as cirurgias estão atrasadas. Então, se nós temos um multirão de análise de prisões preventivas, um multirão para analisar as prisões decorrentes do porte para uso pessoal de maconha, é porque, evidentemente, nós temos um judiciário que, embora muito caro, não está funcionando bem. Então, eu, de forma alguma, vejo essa atuação do CNJ com naturalidade, mas eu reconheço, como disse aqui o Acácio, que é o que cabe ao CNJ, cumprir a determinação que veio de cima, que veio da cúpula do Judiciário Nacional, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não posso deixar de salientar o descolamento de realidade entre as nossas altas castas da política, a alta cúpula do Judiciário, e a realidade. Eu não sou militante, um advogado militante, na área do direito penal, mas eu sei que, na realidade, na prática ali, no dia a dia, as pessoas que estão portando maconha para uso pessoal não são presas. Independentemente de questões sociais, de onde é pego, essa pessoa não vai, não vai ficar fechada. Essa pessoa vai sair pela porta da delegacia antes do policial que fez a condução dela até a delegacia de polícia, que vai ter que ficar lá cumprindo as burocracias. Então, eu, francamente, acho que esse mutirão vai resultar naquilo que nós já salientamos aqui. Muito traficante que foi pego com menos de 40 gramas de maconha vai ser colocado na rua. Não o contrário, não vai prestigiar o usuário. Ao contrário, é uma decisão que vai prestigiar a criminalidade. Falta um pouco de senso de realidade, tanto ao nosso legislador, quanto a quem aprecia as leis que são editadas, que é o Poder Judiciário, precisam se conectar um pouco mais com a realidade do brasileiro. A segurança pública é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Pautou as eleições municipais de 2024 e eu acho que os nossos governantes, as nossas autoridades, ainda têm pouca atenção com esse tema, não dão a esse tema a atenção necessária para que, de fato, nós possamos construir um país mais seguro para os brasileiros. E só para deixar claro, esse mutirão, ele não é só para esses casos. das pessoas que foram presas com até 40 gramas de maconha. A gente tem alguns outros elementos que serão objeto desse mutirão também. A gente tem, por exemplo, muitas pessoas que seriam já beneficiadas por indulto natalino, que é aquele indulto que se dá no fim do ano para perdoar, de alguma maneira, a pena daqueles que praticam crimes sem violência, crimes mais leves, pessoas que estão com alguma questão de doença. É geralmente um indulto humanitário. A gente tem muitas outras pessoas também que estão esperando esse mutirão que são as pessoas que estão com penas prescritas, com seus processos já ultrapassados em relação ao tempo. A gente tem muitas outras pessoas também, Diogo da Luz, que estão com prisão preventiva há mais de um ano. Ou seja, que às vezes teve uma mandada de prisão, mas que ficou lá esquecido no tempo. E também, para além desses casos, todos esses que foram presos com até 40 gramas de maconha. alguns até não sendo considerados traficantes, alguns até mesmo pelo porte de drogas para uso pessoal, porque isso seria uma regressão de pena para algum outro crime que a pessoa esteja respondendo. Mas me chama atenção o número. Só para essas pessoas relacionadas ao tema da maconha, pelo levantamento do CNJ, são cerca de 65 mil pessoas. Você acha que não vai passar um ou outro aí que não deveria sair nesse meio, não? E aí? Vai haver erro. Mas não existem erros hoje. Não existiram erros ontem. Quando não se errou, fazer o serviço policial, eu não estou falando mal de polícia, eu sou daqueles que acham que a polícia tem que ser muito melhor estruturada e equipada para nos dar segurança. Mas todos nós erramos. E policiais também erram. Juízes também erram. Promotores também erram. Então sempre vai se descobrir erros. Agora eu insisto, nós temos que ver. Veja bem, são 65 mil pessoas que estão presas por alguma quantidade de maconha que eventualmente, não estou dizendo, com certeza, eventualmente parte delas não fez mal direto a ninguém. Estava fazendo eventualmente mal a si próprio apenas. Seria um problema dela. Enquanto nós temos mais de 90% dos crimes violentos, não sabemos o autor porque a polícia não tem estrutura para fazer todo o trabalho que devia. Faltam policiais, especialmente civis. Mais de 90% dos crimes, não sabemos o nome do autor. Temos mais de 330 mil ordens judiciais de prisão que a polícia não consegue cumprir. 63 mil no estado de São Paulo. Então não são essas pessoas que vão ter as suas penas revistas e algumas delas soltas que são realmente o nosso grande problema. E sim que a polícia não consegue exercer o seu trabalho tendo 330 mil ordens de prisão judiciais não cumpridas. Significa que essas pessoas foram condenadas à cadeia e continuam soltas e são essas que estão trazendo perigo às nossas vidas. Aí eu quero fazer uma provocação aqui para os nossos colegas. A Cássio Miranda, vai rolar um mutirão que começa agora e vai até fevereiro. Se a gente tivesse inteligência artificial no CNJ, já não resolveria mais rápido isso aí, não? Porque se a gente tivesse um banco de dados, essa pessoa, esse fulano de tal, está preso por tal crime, artigo tal, inciso tal, condenação de pena é tanto, já cumpriu tantos dias, o computador poderia fazer isso aí, né? Você acha que o crime se apropria muito mais dessas novas tecnologias do que a justiça? Bom, o judiciário já usa, né? Mas a gente já há essa utilização por parte do CNJ, já há essa utilização por parte do Supremo, tem até nome, a inteligência artificial do Supremo, é Vitor o nome do sistema, o apelido do Supremo. Essa eu não sabia. Em homenagem ao Vitor Nunes Leal, que foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. Então já há essa utilização. Mas eu acho que a gente tem que fazer essa utilização com muita ponderação. Nós discutíamos aqui exatamente isso, que há um certo subjetivismo na tomada dessas decisões, há necessidade da análise individual de cada um desses casos, e ao fim e ao cabo, a inteligência artificial não tem essa capacidade de descer aos detalhes do subjetivismo. Por isso que há um certo entrave, por isso que há um certo entrave na utilização dessas ferramentas no dia a dia do Poder Judiciário. E eu confesso a você, a gente tem indiscutivelmente uma problemática de celeridade ou falta de celeridade no nosso Poder Judiciário. Mas eu não acho que a inteligência artificial, a utilização indiscriminada da inteligência artificial seja a única solução para isso. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar muito a inteligência artificial para que ela seja compatível com o nosso sistema jurídico como um todo. E você, Priscila? Como enxerga o uso da tecnologia para casos como esse? Olha, eu sou favorável. A gente está aí na evolução social. Não tem como a gente não ter aí, ser favorável ao uso da inteligência artificial. mas, Coba, a gente precisa lembrar que todos nós aqui estamos de acordo que até vou pegar aqui a fala do Diogo. Ah, vai ter erro, vai ter gente que vai sair sendo traficante, mas a gente também não pode, por outro lado, né? Usar de dizer que pessoas serão, de alguma forma, beneficiadas, porque é óbvio que a gente tem muito mais pessoas que são presas para ter esse mutirão, tá? Só para deixar aqui claro. para ter tido esse mutirão existem pessoas que estariam lá sim, né? Sendo usuários e que estariam desdobrados de uma traficância. E aí, em toda e qualquer decisão a gente vai ter erro, né? Por quê? Porque quem decide para o processo penal vai decidir dentro das provas que estão nos autos daquilo que foi produzido processualmente. E aí, voltando, né? A sua pergunta a inteligência artificial eu não sei se ela já está e claro que sim, né? Ela já estaria preparada para ponderar aquele que é traficante porque estava com mais de 40 gramas estava num lugar ermo estava com várias drogas então eu não sei eu acho que fazendo os prompters, né? Certos perfeitamente possível nossa, tem que agueja aí perfeitamente possível da gente usar a inteligência artificial só que eu ainda tenho meu pezinho atrás porque eu acho que por mais que nós tenhamos erro, né? Do julgamento feito pelos ministros eu ainda acho que ela é mais certa eu tenho visto aí pessoas divulgarem decisões e colocações da inteligência artificial erradas por exemplo ela inventa inventa chama alucinação isso pergunta de uma pessoa X aí fala pessoa X foi política foi do ano tal então eu ainda não estou dizendo que não acho bom acho bom mas a gente tem que com o pezinho um pouco mais difícil porque a gente está falando com a liberdade a vida das pessoas sem dúvida eu sou também um fã da liberdade da inteligência artificial uso quase que diariamente mas a gente tem que lembrar que a inteligência artificial é a soma das opiniões de muitíssimas pessoas se nós erramos ela erra também tanto quanto nós então é uma ferramenta de auxílio e não algo infalível por isso que o segredo do uso da inteligência artificial é saber dar o comando o comando o prompt por exemplo essas alucinações aí que ele inventa as informações enfim na área do direito tem um jeito que você vai diminuindo essas alucinações então por exemplo você fala lá com o chat GPT para ele só citar lei se for lei advinda do site www.planalto ou seja do site oficial do governo só citar decisões judiciais se vier do banco de dados daí você coloca o site do STJ do Supremo Tribunal Federal e você vai diminuindo a possibilidade das chamadas alucinações porque se deixar lá livremente ele cita lei cita decisão mas às vezes é da Índia às vezes é da África do Sul às vezes é de um país que não tem nada a ver com a realidade pois é mas alucinação por alucinação como a gente vê tanta alucinação de magistrado por aí também que olha Deus me perdoe eu acho que de fato o uso da inteligência artificial no judiciário passa pelo desenvolvimento de uma ferramenta própria já com esses filtros que já determine que essa inteligência artificial utilize bancos de dados confiáveis como você disse aí o site do Planalto os bancos de dados jurisprudenciais dos nossos tribunais mas é um avanço inevitável e nós temos sim que fazer uso disso porque como eu disse aqui rememorando aqui um grande cientista político senhor Francisco Everaldo alguma coisa ou Tiririca pior do que tá não fica nós temos um judiciário moroso um judiciário que custa caro e que sim erra muito erra demais nós tivemos grandes líderes de facção criminosa colocados na rua e não por acerto por cumprimento da lei mas por erro do judiciário então eu acho que qualquer ferramenta que venha pra somar ainda que com algumas falhas nós precisamos implementar sim e pouco a pouco combater essas falhas a inteligência artificial é o exemplo mais claro disso nós podemos conferir muita celeridade aos processos podemos colocar a nossa lei pra funcionar de uma forma como ela nunca funcionou nesse país e eu acho que toda e qualquer desculpa pra gente atrasar esse avanço na verdade vai na contramão de um país mais justo de um país mais seguro onde a nossa legislação realmente seja efetivada no qual as nossas leis sejam de fato cumpridas